Tá me ouvindo já, Suzana? Tá me ouvindo já? 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 Amém. 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 E outras coisas com o pessoal da ECS. Eu já vou deixar aqui o Photoshop aberto, que é o que eu vou usar muito provavelmente... em 3 minutos no máximo. Beleza? Boa tarde a todos, tem bastante gente aí, valeu mesmo por comparecerem. Legal. Bom, acho que já está tudo ok, vamos começando, né? Então, boa tarde a todos. Obrigado por comparecerem à live aí. Espero que vocês gostem do assunto que eu tenho para tratar hoje. Basicamente, o que eu vou falar hoje, eu vou deixar para comentar sobre o curso de Character Design mais para o final, mas os assuntos dos quais eu vou falar hoje fazem parte, sem dúvida, do curso de Character Design, mas não necessariamente é o conteúdo oficial, assim, né? Deixa eu só dar um... Bom, acho que já está tudo ok, vamos começando, né? Espera aí que minha voz está voltando aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Vou dar um pause em mim mesmo aqui. Tudo bom, Catan? Beleza, cara? O pessoal está me falando oi agora, eu estou vendo. Pronto, agora sim. Agora eu não vou ficar me ouvindo. Beleza. Bom, o assunto que eu queria falar hoje, mais do que um conteúdo corrente do curso, porque o curso tem um conteúdo técnico e teórico bem grande, né? Inclusive, tem várias maneiras de falar, de abordar a mesma coisa, né? Inclusive, para que diferentes pessoas entendam, né? Eu sei que, já com experiência aí ensinando há algum tempo, eu sei que algumas pessoas entendem melhor de um jeito, outras pessoas entendem melhor de outro, né? Então, até por causa disso, eu abordo assuntos parecidos, entre aspas, de maneira diferente. Por exemplo, construção de personagem, né? Uma coisa que quem está começando tem bastante dificuldade. E aí, normalmente, o que encontra mais fácil na internet, logo de cara, assim, na internet, é aquele método de construção clássica, né? Que é muito funcional, para aprender, inclusive, né? Mas, depois, o ideal é que a gente vá conhecendo outros métodos de construção, até mesmo mais adequado ao processo de criação, né? Que é um processo mais livre, que é um processo que permite trabalhar um pouco mais com formas que não necessariamente são formas geométricas ou formas que representem as partes do corpo, né? Inclusive, chega um momento em que a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de forma para qualquer parte do corpo do personagem. Essa aqui é a verdade, né? Lógico, precisa de conhecimento em outras áreas, né? Não só falando de estrutura e tal. Mas esses são conteúdos correntes do curso, né? Que, inclusive, quem tiver interesse pode entrar no site da ICS e vai ter lá o conteúdo do curso de Character Design. Agora, o que eu queria falar hoje é um pouco mais específico, mas não menos importante. Pelo contrário, né? É um pouco o que eu chamo no curso de subconteúdos, né? Que, às vezes, são, vamos dizer assim, de... Não diria de menor interesse, mas os estudantes normalmente não sabem que esses assuntos são tão importantes quanto, ou até mais importantes, do que os conteúdos que a gente encontra facilmente por aí, em cursos, na internet e tal. Mas a verdade é que são, né? Então, eu queria falar hoje um pouco sobre a ideia de percepção, né? A maioria dos artistas que já se propuseram a estudar desenho um tempo suficiente e se dedicaram a isso já devem ter ouvido de uma pessoa ou de outra, né? De um professor ou de alguém que pegou uns toques, sei lá, sobre percepção, né? A questão é que eu percebo que muitos alunos até sabem que deveriam desenvolver a percepção. Alguns já têm a percepção mais aguçada por um motivo ou outro. Outros demoram mais tempo para perceber as coisas certas, né? Alguns alunos sacam mais rápido as coisas certas. Outros passam um bom tempo olhando para as coisas erradas, né? Mas, independente disso, no início, quando a gente ainda é um pouco imaturo, assim, como artista, normalmente a gente não sabe exatamente o que perceber. Essa que é a questão. Legal, a gente tem que desenvolver a percepção, mas sobre o que perceber é que muitas vezes a gente não sabe, né? O que eu queria fazer hoje é basicamente isso, assim. E um dos lugares mais legais para perceber coisas é na natureza, na minha opinião, né? Não só na minha opinião, mas na opinião de muitos bons character designs com os quais eu já conversei, que trabalham, inclusive, nos grandes estúdios, eles têm essa mesma opinião, que a natureza, a vida real, é essa fonte inesgotável de inspiração, né? Agora, para que a natureza sirva como essa fonte de inspiração, a vida real, seja a natureza, seja até objetos, né? Ou seres humanos, ou animais, ou plantas, ou qualquer coisa, precisa aprender a olhar, né? E o que eu quero tentar fazer hoje é dar algumas dicas, lógico, não falar sobre tudo, né? Mas, pelo menos, dar algumas dicas sobre o que perceber, né? Na vida real, ou até mesmo o trabalho de outros artistas, mas hoje eu queria focar na percepção da vida real, porque, durante um tempo, a gente se mantém bem influenciado pelo trabalho de outros artistas, né? E usa muito como referência o trabalho de outros artistas, mas chega um momento que é legal ter os dois fatores como inspiração, tanto o trabalho de bons artistas, né? Como também a vida real, porque a verdade é que, muito provavelmente, esses bons artistas, os quais a gente admira, também descobriram muita coisa, encontraram muito do seu próprio estilo na vida real, né? Então, eu acho que essa é uma fase bem importante no desenvolvimento artístico aí, tá? Então, hoje eu vou focar mais na percepção em relação à vida real, tá? Aí, pra isso, eu queria pegar algumas fotos. Como eu abri o live um pouquinho antes... É, eu tô assistindo minha própria live. É, na verdade, é pra... Tá travado? Vou pedir pra Suzana me avisar, qualquer coisa. Destravou? Tá. É, às vezes pode ser internet mesmo, né, galera? Infelizmente, internet no Brasil varia muito, né? A última live que eu fiz, eu ainda tava morando no Canadá, né? Ó, tá vendo? Pra algumas pessoas tá normal, então... Provavelmente não seja nem a minha internet aqui. É. A última live que eu fiz, eu tava morando no Canadá e foi super... Super bem, assim, a live, né? É, porque a internet é bem melhor e é bem mais constante, inclusive. Mas... É aí, ó, o Maurício dando a dica aí, ó. Qualquer coisa é só atualizar a página, tá? Galera, obrigado mesmo pela presença de vocês. Tem muita gente aí. Quase 270 pessoas. Vamos começar efetivamente, então, pra não ficar enrolando muito. Eu quero fazer uma live um pouco mais curta hoje, até porque tá no meio da tarde, né? E muitas pessoas não têm todo esse tempo disponível. Então, vamos fazer uma live um pouco mais curta, mas bem efetiva, assim, né? Bem... Bem funcional. Aí... É... A Suzana falou que não travou, não. Vou pegar aqui, ó... Como a galera já entrou logo de cara, assim... Eu entrei uns 5 minutinhos antes pra me preparar, na verdade, pra testar a live, né? Mas a galera já entrou logo de cara, então eu não tive nem tempo de pegar... As fotos de referência que eu queria usar aqui, né? Mas vamos fazer isso agora. Se tiver algum menor na sala... Nú, quanto... O fato de ter algumas fotos, inclusive... Fácil, entre aspas, pra gente ir esquentando, né? E aí, depois, a gente vai pra alguma coisa mais complicada. Vou fazer aqui da maneira mais rápida possível. Nem baixar, nem nada. Eu só vou... Capturar aqui essa imagem. Lógico, não tem como falar... Como abranger completamente tudo que envolve a percepção, né? Porque são muitas coisas, mas... Eu quero abranger algumas questões hoje, tá? Beleza. Então, eu peguei essas duas fotos inicialmente. Vamos trabalhar com essa garotinha aqui, ó. Aí. É uma foto relativamente simples, né? Até porque ela tá meio de costas, meio de três quartos de costas aí, né? Então, tem menos informação do que... O normal. Do que, por exemplo, se fosse uma foto três quartos de frente, né? Legal. E aí, vamos supor aqui que eu esteja fazendo um estudo de percepção, né? E eu queira criar um personagem, não exatamente baseado na foto, como inclusive eu até passo esse exercício no curso, que é um processo de três etapas, onde a gente sai da foto e transforma a foto num personagem. Não é isso que eu vou fazer aqui, exatamente, né? Eu não vou fazer todas as etapas, né? De criação nesse processo, né? Que normalmente são três etapas só de traço. Tirando pintura, se você quiser pintar depois, né? Mas eu vou... E explicando pra vocês em qual tipo de coisa eu tô pensando, qual tipo de coisa eu tô olhando, enquanto eu tento trazer da realidade informações que possam me ajudar na criação do meu personagem, tá? E isso vai virando uma biblioteca mental ao longo dos anos, que facilita muito a criação. Então, com mais experiência e com mais biblioteca mental, você começa a ter uma bagagem de formas, uma bagagem de tudo aquilo que você observou na natureza, que vai te ajudar muito. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui fazendo um exercício de percepção, porque alguém me falou que eu deveria aguçar minha percepção, tal, e eu já me convenci, né? Já acreditei nisso, que é importante. Que é importante aprender da realidade, aprender a enxergar, que normalmente a gente não enxerga bem o suficiente, né? E aí eu comecei a fazer esses estudos. E eu achei que essa foto é interessante, tem algumas características que me chamam a atenção, mas necessariamente, não necessariamente eu saiba exatamente o que é. Então, para quais tipos de coisa eu vou estar olhando, né, as principais, assim, quando eu estiver observando uma foto, ou observando alguém que eu esteja desenhando na rua, muitos artistas andam com o sketchbook na mão, né, e vão desenhando pessoas na rua e tal. A primeira delas, até uma coisa legal para quem puder anotar e tal, a primeira delas, eu diria que são formas, né? Formas, o que o pessoal chama de shapes, né? Agora, é importante saber que quando a gente fala de shapes, né, normalmente quem está falando de shapes não está falando de um tipo de forma volumétrica, está falando de um tipo de forma mais bidimensional, tá? Que é uma abordagem, né, do desenho de personagem. Tem outras, mas essa é uma. Então, forma... Seria a primeira. Só explicando um pouquinho a diferença, de maneira rápida, aqui, do que seria a forma, né, e a ideia de estruturar o personagem com formas geométricas, né, naquele método mais tradicional. Então, por exemplo, se eu fosse desenhar a cabeça dessa personagenzinha aqui, dessa menininha aqui, com uma estrutura tradicional, eu provavelmente procuraria uma forma elíptica, ou uma forma arredondada, para o desenho do crânio, né, por exemplo, assim, né, volumétrica o suficiente, até usaria algumas linhas de superfície, né, para identificar qual a angularidade das partes, né, e assim ia construindo, ó, de maneira mais volumétrica, né, ó, Começaria a construir assim, o tóraxinho dela, ó, tá, isso aqui seria o método mais tradicional de construir. A visão da qual eu estou falando não tem a ver com isso, tá, não é que isso é errado, é que eu não vou falar sobre isso. Na visão da qual eu estou falando, deixa eu até dar uma arrastada para cá, diminui um pouco para tirar a importância um pouco dessa, fica só como um exemplo comparativo aqui. Na maneira que eu estou construindo, eu olharia para as formas dessa menininha, de maneira muito mais bidimensional, pensando quase como se fosse um shape de um recorte, né, imagine um recorte numa folha de uma cor, sei lá, um recorte numa folha da cor do vestido dela, por exemplo, ou da cor do cabelo dela, né, e aquele recorte seria o shape no qual eu estaria me propondo a enxergar. Então, por exemplo, a cabeça dela que eu olhei desse jeito, e aqui eu já vou para uma, vamos dizer assim, uma margem de estilização que eu fique mais confortável, tá, eu já olharia de outro jeito, eu olharia mais ou menos assim, ó. Esse aqui já seria uma mentalidade muito mais de shape e de que tipo de coisa eu estou percebendo nesse desenho aqui, né. Por exemplo, shape do cabelo dela, vamos ver aqui. O shape dessas flores. Estão percebendo a diferença? De um para o outro? Então, essa é a primeira coisa para a qual eu estaria olhando, né. Vamos supor o shape desse vestido dela, né. Vamos ver aqui. Já um pouquinho estilizado, lógico, né, como eu costumo fazer. Uma zona de conforto aqui para mim, né. E aí, vamos ver aqui. Está dando para sacar a diferença? Então, aqui a minha preocupação central, o meu olhar, não é para a volumetria das partes, né. Quando eu pensei sobre o tórax, por exemplo, eu não pensei numa forma assim, ó. Não, eu pensei só nessa relação, inclusive, de design, de silhueta, né, que eu estou enxergando entre os dois lados da forma, né, e as formas que se relacionam por proximidade aqui, né. Aliás, proximidade é um conceito do qual eu falo bastante no curso, que é um dos oito conceitos de gestalt do qual eu falo, né. Às vezes eu começo a desenhar, eu paro de falar, né. Vocês perceberam isso? Dá uma bugada. Deu para sacar essa diferença? Então, essa eu diria que é a primeira coisa a se preocupar... Está muito alto? Desculpa aí, galera. Dá uma abaixadinha aí. Foi mal, hein, Vick? Vick S. Sales. Mas... Te descei surda. Deu para sacar, né? Foi mal, deixou baixar. Deixa eu... Espera aí. Aqui, ó. Baixei um pouco. Aí vocês dão uma regulada aí, tá? No de vocês. Beleza. Boa tarde para quem está entrando agora. Obrigado pela presença de vocês. Agora, a segunda coisa para a qual a gente deve olhar, né, falando de percepção, principalmente se a gente estiver estudando da vida real, como eu estou explicando, seria para direções, né? Ou para direção. Direção do quê? Pode ser direção das formas, pode ser direção das linhas, pode ser direção das diferentes curvas, o tipo de curva, a intensidade da curva, a angularidade da curva, né? Então, por exemplo, vamos agora olhar para esse tipo de coisa. Opa! Vou pegar a outra foto da outra menininha aqui. Ó. Só não confundam, porque isso que eu estou falando não tem a ver com copiar a foto ou coisa do tipo, né? Tem a ver com o tipo de coisa para a qual a gente deve olhar quando quiser, quando a gente estiver estudando percepção, quiser melhorar a percepção, né? Então, falando de direções, Essa menina aqui, por exemplo, que tipo de coisa a gente poderia observar, falando de direções, né? De curvas, intensidade da curva, ângulos, esse tipo de coisa, que a gente poderia trazer para o nosso design. Então, por exemplo, aliás, muitas das pessoas, se desenvolvessem mais a percepção, teriam um aprendizado artístico muito mais rápido, na minha opinião. Lógico, ter um tutor, né? Ter alguém acompanhando, ter um, sei lá, um instrutor, é muito importante, justamente para fazer isso que eu estou fazendo, ensinando aqueles que estão aprendendo a desenhar, estudando. Aliás, aprendendo a desenhar, todo mundo está, né? Só que em níveis diferentes, né? A gente continua aprendendo sempre. Olhar para o lugar certo, né? Meio que dar uma direção. É como se... Eu costumo dar esse exemplo, né? É como se a gente estivesse em um trilho, na caminhada, que tenha um certo limite. Aquele trilho só leve até um determinado lugar. E eu acho que o que um instrutor pode fazer, por ter mais experiência, por ter mais conhecimento, é colocar... Ou a primeira coisa que a gente deve tentar fazer é colocar o estudante no trilho certo, né? Num trilho que vá levar mais longe, falando de conhecimento e tudo mais, né? Então, vamos supor que alguém não sabe desenhar dobras muito bem, né? E é lógico, tem várias técnicasinhas para desenhar dobras, tem vários conceitos, inclusive conceitos físicos. Dobra é uma coisa que tem muito a ver com a física, né? E também com muitos conceitos de design, tipo linhas que radiam do mesmo ponto, a distribuição do número de detalhes ao longo do desenho, inclusive conceitos de Fibonacci aplicado a isso. Você pode usar vários termos e vários conceitos para defender o que deixa dobras mais bonitas. Mas, ao mesmo tempo, o aluno vai ter que desenvolver a percepção. Então, que tipo de coisa... Que tipo de coisa eu poderia perceber, né? Nas dobras desse braço, por exemplo, em relação à minha observação, à minha percepção, e que eu poderia trazer para o meu desenho de personagem. Então, vamos dar uma olhada primeiro na direção das linhas, todas elas, observando de maneira um pouco mais minuciosa, não olhando de maneira tão... com um olhar tão periférico, olhando de maneira um pouco mais específica. Que tipo de coisa a gente poderia perceber? Então, a primeira coisa interessante que eu consigo perceber aqui é essa linha em S, né? Sem ficar olhando para as micro dobras, né? Olhando para a direção como um todo, né? Ao mesmo tempo que eu vou olhar para as diferentes linhas, e não para a forma como um todo agora, né? Diminuindo um pouco a visão periférica, né? Não deixando um olhar tão periférico, tão para o todo, mas ao mesmo tempo não ficando olhando para os micro detalhes, porque essa não é a ideia, né? É agora, por enquanto, pelo menos, né? Então, a primeira linha que eu acho interessante é essa linha em S, né? Que vem lá do ombro até a ponta da manga, que, de certa forma, não acompanha cada músculo do braço dela, até porque é uma menina, né? Alguém musculoso. Mas, ao mesmo tempo, tem um ritmo anatômico correto, né? Aliás, ritmo anatômico que eu falo bastante no curso também, na primeira parte do curso. Então, essa linha aqui, ó. Achei bem interessante. Né? Depois, repara como tem uma linha da cava, né? Chama cava essa costura que a manga entra na blusa, né? A manga entra no pano da roupa, né? Que fica no tórax. Essa linha aqui, ó. Repara como o ângulo dessa linha não é a 90 graus com a linha da manga como se fosse um tubo, né? Na verdade, ela é na diagonal, ó. O que vai deixar bem mais bonito, inclusive. Né? Agora, repara que a linha de baixo, se a gente for sintetizar ela, não olhar para cada uma das micro dobras aqui, ó. Se eu ficar olhando para cada uma das pequenas dobras, eu vou encontrar algo mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, ó. Aliás, tem uma menorzinha aqui ainda, né? E aí, tem essa linha aqui, ó. Eu vou encontrar algo mais ou menos assim. Mas não é nisso que eu estou interessado. Tá? Não é nisso que eu estou interessado. Eu estou interessado no todo. Olhando o todo, sintetizando, eu percebo que é uma linha muito mais reta do que essa linha de cima. E também ela afina. Ó. Ela afina aqui na base, né? Depois, olha que bonita essa relação aqui, ó. De dobras, que a gente encontra aqui perto da dobra do braço mesmo, né? Tem uma linha curva que vem para cá e aí desce para o antebraço. E uma outra linha curva que vem aqui de dentro, ó. Fazendo essa pontinha aqui. Beleza, capturei. Ainda quero falar mais uma coisa. Que é essa partezinha solta aqui, ó. Quase como se a gente ignorasse o cotovelo, tá vendo? Essa é uma coisa difícil de dobras. Aqui eu só estou dando dobras como um exemplo aleatório. Mas uma coisa difícil de dobras é que muitas vezes o pano não segue a anatomia, né? Aliás, tem um jeito de pensar em dobras, onde você desenha a parte anatômica, depois adiciona dobras. Mas na maioria das vezes, principalmente no desenho estilizado, de personagem, você se preocupa no shape da roupa, né? E a anatomia que está por baixo é mudada pelo shape da roupa, tá? Beleza, capturei isso aqui. Agora, como que eu vou transformar, né? Como que eu posso transformar isso daqui no braço de um personagem, estilizando um pouco mais? Então, vamos ver. Isso aqui foi o que eu capturei, né? Ainda vou deixar mais uma dobra que eu acho significativa aqui, ó. Que é essa que vem daqui pra cá, ó. Aí depois eu vou decidir se eu uso ela ou não. Né? Como for desenhar o braço de um personagem, então, não importa qual seja, vamos supor. Aqui eu estou mais... Estilizado, né? Aqui. Fiz a construção do braço do personagem. Eu vou lembrar desse tipo de coisa, ou até mesmo vou estar olhando pra foto, e vou adicionar isso no meu desenho de maneira... Estilizada. Ó. 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 Essa mão aqui ficou tão rafi, tão rafi, que não dá nem pra entender. Tá vendo que eu simplifiquei, né? Tirei algumas dobras aqui pro escolha pessoal, né? Mas, olha como eu só cheguei nessa solução pelo que eu percebi, ou pelo que eu aprendi a perceber, eu diria assim, na foto da menina aqui, que é a vida real. Tá dando pra sacar que tipo de coisa eu tô falando? Tá? Outra coisa que eu consigo perceber nessa foto, que eu acho interessante, a forma do corpo dela tá muito legal, né? Veja como é muito diferente eu me propor desenhar uma menina, uma personagem que é uma menininha, independente do nível de utilização que eu quero desenhar, e fazer algo desse tipo aqui, ó. Vou construir o corpo, né? A forma do tórax, a forma da cintura dela. Isso é uma coisa, ok? É um método, né? Pra criação de personagem, é muito mais interessante eu usar esse tipo de coisa aqui, ó. Eu tô percebendo algumas coisas, falando de direção ainda, tá? Aqui eu tô falando de direção. Na... No layer anterior eu tava falando de forma. Falando de direção ainda, eu tô percebendo algumas coisas legais aqui no vestido dela. Por exemplo, uma linha que vem reta, se eu eliminar as primeiras dobras, as pequenas dobras, vamos tentar olhar de maneira não tão abrangente como a gente pensa em forma. A gente vai pensar mais nas linhas mesmo, agora, de cada um dos lados, principalmente dos lados opostos da forma, né? E também as linhas que cortam uma forma ou outra, né? Mas ao mesmo tempo, não vamos olhar pras pequenas dobras, tá? Então, de novo, ao imaginar ao imaginar a lateral do vestido dela, eu não tô aqui olhando cada uma das dobras, assim, ó. Tá vendo? Não é isso, não. Tá? Então, não é esse olhar. Pô, normalmente eu gosto de mudar de cor pra explicar ou pra falar alguma coisa. Desencanei de mudar de cor hoje. Mas pra que tipo de coisa eu tô olhando? Ou o que que eu tô percebendo de interessante? Vamos resumir aqui essa garotinha, né? Pensando só na direção das partes. E vamos ver o que a gente encontra. Vamos ver o que a gente aprende a enxergar, vamos dizer assim, né? Aprende a enxergar. Vamos lá. Primeira coisa, essa linha reta, né? Que desce mais ou menos nesse ângulo aqui. Lá do ombro até o final da imagem aqui, né? Aí, do outro lado, eu percebo... Duas coisas interessantes. Primeiro, essa linha em S bem sutil. Linha em S bem sutil que tem aqui, ó. Né? E depois, essa linha curva suave, né? Que tem do outro lado. Estão enxergando aqui as mesmas coisas, ó? Né? Olha como só nisso daqui já tem um design bonito, né? E esse design veio pela percepção de uma foto, né? Outra coisa interessante que eu tô percebendo também. Tem um desnível, né? Entre os ombros, ó. Então, inclusive fazendo o que a gente chama de tilt, né? Com a linha da cintura. Então, eu não tenho a linha da cintura ou no mesmo ângulo da linha dos ombros? Né? Tem os ombros nesse ângulo e a linha da cintura nesse ângulo. Lógico, tô exagerando um pouco? Sem dúvida. O exagero faz parte do desenho de personagem. Aliás, na minha opinião, cada vez mais eu tenho certeza disso. O exagero faz parte de qualquer nível de estilização que você estiver fazendo. Inclusive, do realista. Olha como isso é uma relação de linhas bonitas, né? Mas eu só percebi isso e agora eu só tô apto a adicionar isso pro meu design de personagem porque eu aprendi a olhar pra coisa certa, né? Porque alguém, em algum momento da minha trajetória artística pegou a minha cabeça, né? E virou pro lugar certo. Enquanto eu tô olhando pras coisas erradas e quais são os motivos, né? Pelos quais normalmente estudantes olham pras coisas erradas, né? Ou artistas um pouco imaturos ainda, né? Talvez porque falaram pra ele que alguma coisa é crucial, não pode deixar de conter um bom desenho quando na verdade é um equívoco, né? Sabe aquelas pequenas bobagens que a gente ouve ao longo da trajetória artística do tipo sei lá, um bom desenhista não usa borracha, sabe? O certo é desenhar com lapiseira. Qualquer bobagem desse tipo, assim? Ou sei lá, só é bom quem desenha desenhos realísticos, desenhos cartoons, né? Não são tão valorizados. Ou na hora de, sei lá, fazer pintura digital, por exemplo, um estilo mais bem renderizado com toda a física da luz por trás é o que é legal. Um estilo mais simples com apenas dois tons chapados, né? Não é tão interessante, né? Essas bobagens que muitas vezes a gente ouve e fica meio estagnado naquilo, né? Outro motivo pode ser mesmo porque não teve ninguém pra chamar a atenção, como eu disse, né? Direcionar o nosso olhar pra coisa certa, né? Então a gente tá tentando fazer ou chegar num nível artístico, né? sem ter as ferramentas corretas em mãos, né? Aliás, muito do que eu tento fazer no curso de character design tem a ver com isso. Não é a ideia de dizer o que é certo e o que é errado, né? Em aspecto nenhum. Mas ainda há várias ferramentas diferentes, por exemplo, métodos diferentes de construir o desenho, conceitos de design diferentes, vários. A gente fala muito sobre conceitos de design aplicados ao desenho de personagem. E são conceitos diferentes entre si, que a gente não vai usar todos ao mesmo tempo, óbvio, né? Mas que, com certeza, um ou alguns deles vão servir nos diferentes casos. Tá? Então, vamos tentar, sempre que a gente se propuser a estudar, né? Fugir dessas prisões, vamos dizer assim, né? Tá? Agora, a última coisa, então, a gente falou sobre... A gente falou sobre... A gente falou sobre... Forma, né? A observação da forma e forma falando como shapes bidimensionais, tá? Não pensando na forma geométrica aqui, nesse caso. Lógico, se você ainda é um artista que tem dificuldade de enxergar a forma no espaço, vai precisar estudar, né? Vai precisar estudar a forma geométrica, né? Vai precisar aprender a enxergar os diferentes lados da forma e tudo mais, né? Mas alguns artistas têm essa capacidade meio que natural, né? É igual perspectiva. Perspectiva é um tipo de coisa que muitas pessoas têm muita dificuldade, né? Pra outras pessoas é meio que o óbvio, né? É só olhar pra vida real e você percebe como as coisas têm perspectiva, né? E aí, você sabendo o básico, tipo, um, dois, três pontos de fuga, todo o resto meio que pula pra fora naturalmente, né? Comigo, perspectiva foi um pouco assim, né? Sempre fez muito sentido pra mim, né? Agora, outras coisas não. Outras coisas já tive muito mais dificuldade. Isso varia, varia muito de artista pra artista. Tem artista que tem muita dificuldade com perspectiva e precisa estudar há anos, né? Outros artistas têm muita dificuldade com anatomia, né? Varia um pouco. Mas esses todos são conceitos muito básicos que quanto mais rápido você dominar, mais rápido você vai pra parte mais importante, vamos dizer assim, do aprendizado artístico, né? Que é o que você vai o que vai fazer você realmente crescer o seu olhar, crescer as suas decisões vão se tornar decisões mais corretas, né? Porque a verdade é que conceito nenhum é o suficiente pra dizer quais decisões você deve tomar no seu desenho, né? Ao longo do seu desenho. quando na verdade o que realmente melhora um desenho são essas decisões, né? Agora, as decisões ao mesmo tempo que são muito intuitivas e muito da capacidade de observação sem dúvida, né? De você olhar o desenho e falar isso aqui me incomoda isso aqui não funciona muito bem isso aqui eu não sei exatamente porquê mas tem que mudar, né? A hora que você se propõe a mudar a ferramenta que você usa são os conceitos, né? Por isso que as duas coisas devem andar juntas, né? Ao mesmo tempo que apenas os conceitos ou técnicas sem o outro lado sem o lado da percepção sem o lado da capacidade de tomar decisão sem o lado de saber trabalhar com etapas corretas dando inclusive a oportunidade de ir melhorando o desenho ao longo das etapas também não serve de nada, né? Eu já cansei de ver alunos que estudaram esses conceitos todos seja quais forem eles, né? Design perspectiva isso que a gente encontra na internet mais fácil, né? E ainda assim tem um desenho muito, muito ruim né? Por quê? Porque isso não basta né? Isso é só o beabá então quanto mais rápido resolver esse problema mais você vai tá livre pra se preocupar com esse outro lado de percepção Agora, como eu disse a hora de resolver os problemas depois de ter decidido que uma coisa precisa mudar ou não que uma forma não tá legal que uma linha não tá legal o que você usa são os conceitos Deu pra entender mais ou menos o link que eu faço, né? Tá? Parece que não Travou pra mais alguém? Acho que não, né? Só conferindo se o áudio tá ok A Maria tá perguntando se travou mas parece que não Não, né? Legal E ainda falando Beleza Ainda falando desse lado de percepção né? E o link entre o que perceber como interpretar né? E como aplicar Eu vou falar da parte um pouquinho mais difícil né? Que são até mesmo porque é necessário um pouco de conhecimento de design pra enxergar essas coisas né? Que é a relação entre essas duas coisas das quais eu falei é pela proximidade né? E junto com isso entra vários subquestões assim né? Pequenas coisas Então deixa eu pegar alguma outra foto onde eu consiga enxergar esse tipo de coisa bem claro né? Pra dar exemplos pra vocês Por exemplo se eu acho alguma outra Nossa tem a foto de umas crianças que parece um sonho né? outra tal nas crianças né? Impressionante Aqui Lógico fica bonitinho né? Mas também tem que tomar cuidado né? Pra não deixar a criança muito adulta antes da hora né? Se não for um negócio paranoico acho que é ok Aqui Vou pegar essa aqui Hoje eu vou acabei usando só exemplo de foto né? Olha essa menininha aqui tá legal também Aqui Esse é o lado mais subjetivo né? Que eu vou falar agora Que na minha opinião é a parte mais importante né? Eu recentemente normalmente uma vez por ano assim eu tenho oportunidade de conversar com algum desses artistas tops assim dos grandes estúdios né? E eu sempre ouço deles né? Dos grandes estudos de animação e tal eu sempre ouço deles a importância das partes mais subjetivas né? Que são as partes mais difíceis de ensinar né? Então por exemplo o pessoal fala muito sobre apel né? Que é esse apelo visual e tal e na hora de explicar entende que isso é algo muito subjetivo por quê? Porque depende de muitas coisas o que eu tento fazer no curso é deixar isso mais palpável né? E eu uso pra deixar isso mais palpável conceitos de design porque conceitos de design são sim responsáveis também além de toda a parte de funcionalidade da peça da imagem de desenho do que for né? São responsáveis também pela atração visual sem dúvida né? uma anatomia bem desenhada é atrativa visualmente? Depende pode ser muito feio né? Uma anatomia super bem desenhada músculo por músculo pode ser muito feio é verdade Marília não tem nesse catálogo aqui pelo menos não é quantas vezes eu não vi isso né? A anatomia que você vê músculo por músculo e tá lá cada músculo no seu lugar e aquela parte do corpo tá horrível né? Por vários motivos e muitos deles tem a ver sim com essa falta de apelo né? Que é gerada pelos conceitos de design então falar sobre esse assunto é um pouco mais subjetivo porque não necessariamente tem a ver só com formas não necessariamente tem a ver só com com linhas nem só com direções né? Nem só com a questão da proximidade como eu tinha dito pra vocês né? Que é um dos conceitos de gestalt mais simples né? Que basicamente defende que aquilo que tá mais perto num desenho tem uma relação maior do que aquilo que tá mais longe né? Aliás muitos capas de CD já foram feitos né? Cartazes qualquer tipo de imagem fotos né? São tiradas e capas de CD são feitas pautadas nesse conceito inclusive pra controlar um pouco a leitura do do espectador sei lá da pessoa que vai tá comprando ou vendo aquela imagem né? Mas esses são assuntos muito mais longos né? Que eu passo sei lá um terço do curso falando sobre eles agora falando um pouco mais desse lado subjetivo né? Que eu acho super importante vocês vão perceber que eu vou citar coisas diferentes porque todas elas tem a ver com apelo visual mas não necessariamente exista o certo e errado sobre elas pode ser que em um desenho eu favoreça um conceito em outro desenho eu favoreça outro conceito né? Então por exemplo nessa primeira imagem aqui o que já me logo de cara me chama atenção isso porque em algum momento né? Em algum momento alguém me chamou atenção pra isso né? E porque eu depois descobri que esses eram conceitos inclusive e que adicionavam apelo visual ao desenho e hoje em dia tudo isso tá muito claro na minha mente né? Tem algumas coisas que me chamam atenção logo de cara duas principalmente nessa e que eu já sei que eu posso interpretar né? Que eu devo enxergar isso interpretar e aproveitar no meu desenho a primeira é a relação de ângulo entre cabeça esse como é o nome disso? Cachecol o casaco dela e as pernas dela tá? Então eu vou tentar capturar o que eu tô enxergando nesse aspecto tá? Então vamos lá inclusive usando aqui de um de uma coisa que muita gente não costuma usar ou até meio contra que é um certo paralelismo né? Se vocês forem perceber tem um paralelismo né? no casaco dela ou quase paralelo né? Que eu me sinto muito livre na verdade pra dizer que o paralelismo muitas vezes pode ser muito bem aproveitado né? Tudo depende do tipo do estilo que você tá tentando representar então se eu fosse pra um lado mais gráfico de mais design e tudo mais eu faria eu faria algo desse tipo aqui ó pro corpo só dando uma pausa aqui faria essa linha mais reta e essa assim ó tá vendo? né? aliás até usando um conceito design bem simples que é o simples versus complexo né? ou retas contra curva o pai o pai dos dois é o mesmo que é crescimento pentagonal mas esse é outro assunto também agora eu tô indo pra um lado um pouco mais livre né? se você quer ir pra um lado aonde você se aproveita inclusive da falta desses conceitos pra estilização né? por exemplo vamos ver designs pra série né? os designs da headless não sei se vocês conhecem a headless se vocês não conhecem vale a pena vale a pena procurar né? eles vão muito nessa linha eles aproveitam às vezes da falta desse conceito de design que eu usei aqui ó por exemplo desse lado ser mais reto né? do corpo e esse lado ser formado por duas curvas ó o que estiliza também né? porque foge da realidade né? e dá um outro aspecto pro seu design então hoje em dia eu consigo ensinar inclusive ou me propõe ensinar inclusive o benefício dos lados opostos da mesma coisa sabe? então tanto eu acho que esse tipo de coisa é importantíssimo né? o uso de conceitos de design como também eu consigo perceber algumas horas em que a melhor decisão seja não aplicar determinado conceito não aplicar nada que venha da realidade né? e aplicar elementos bem gráficos mesmo né? no design conseguindo um resultado diferente e conversando com alguns bons artistas assim depois vendo entrevistas de bons artistas também que trabalham nos grandes estúdios eu percebi que muitos deles pensam dessa mesma maneira e tem até alguns truques vamos dizer assim pra se manter inspirado e se manter direcionado nesse aspecto por exemplo numa palestra que eu fui com o Carlos Grangel na CTN Expo que pra mim é um dos melhores character designs da atualidade falando do mercado de animação inclusive tava comigo o PQ naquele dia na palestra lá era uma palestra que das mais importantes na minha opinião que teve na CTN e infelizmente não tinha tanta gente assim porque o Carlos Grangel é um artista que já trabalhou pra todos os grandes estúdios de animação mas não é nenhum artistazinha pop de internet sabe? então não conhece o pessoal não conhece muito né? e uma das coisas que ele falou que tem a ver com pensar fora da caixa foi por exemplo passar a desenhar formas do corpo humano usando como referência objetos ou até mesmo animais né? então ele deu exemplo por exemplo ele fez ele fez todos os designs do Noiva Cadáver né? do Noiva Cadáver e ele deu como exemplo alguns personagens que ele criou tanto baseado em formas de garrafa né? formas de garrafa de whisky então o shape da garrafa de whisky tendo sido interpretado adaptado né? virou o shape do corpo do personagem e um outro personagem que o shape inicial era a forma de um abutre né? ou urubu né? a forma de um urubu e aí interpretando também virou um dos personagens né? adicionando elementos e tal pô eu achei aquilo bem interessante e como ajudou mesmo a pensar fora da caixa né? e depois eu ouvi isso também numa entrevista que não foi pessoalmente mas eu ouvi uma entrevista que ele deu de um artista da Disney chamado Shin Yun Kim né? ele também fala a mesma coisa que a gente deve muitas vezes conseguir abstrair o suficiente isso no design de personagem né? e esse é só uma mentalidade também tem mentalidades completamente opostas a isso que também funcionam né? a gente deve abstrair o suficiente ao ponto de por exemplo pensar numa mão não como uma mão mas por exemplo como um galho de uma árvore pensar na forma de um corpo não como um corpo mas por exemplo como um vaso né? a forma de um vaso e assim vai tá? então só pra explicar aqui aproveitando o gancho né? pra explicar como essas duas coisas que eu tô fazendo são completamente diferentes mas as duas dão resultado né? então vamos lá corpo cabeça cachecol aliás tem uma coisa aqui nesse cachecol que eu quero capturar que tem um pouco a ver com os ângulos que eu falei agora há pouco né? não tá super fácil né? de capturar vamos lá que é esse ângulo aqui ó esse nariz também eu vejo que ele tá super legal que tem uma coisa interessante pra trazer dele mas não tá super simples também não aqui legal por enquanto tá ok não tá 100% mas vamos lá e as perninhas e as perninhas Obrigado. Beleza, então eu capturei coisas diferentes, das quais eu vou tentar falando para vocês quais elas são, ao mesmo tempo que eu vou... Tentando valorizar elas, para vocês visualizarem melhor e também para o meu desenho melhorar. Então, peraí. Vamos supor que esse fosse um Rafão, um Force Pass, né? Obrigado. Acho que está ok. Bom, vamos lá. Resumo que eu vou falar coisas que parecem aleatórias, mas na verdade para todas elas tem alguma explicação, né? Para todas elas eu gasto um bom tempo para explicar no curso, né? E todas elas devem servir como ferramentas para um bom design, né? E normalmente demoram um certo tempo para isso vir acontecendo, tá? Então a primeira tem a ver com... Eu vou fazer assim, um layer de... Setas aqui, para mostrar para vocês. E um layer de... Onde eu vou redesenhar, tá? Então a primeira coisa tem a ver com a relação da diagonal entre as formas das quais eu falei para vocês. Então, seria... Cabeça, mais ou menos, nessa diagonal aqui. Cachecol, nessa diagonal aqui. Tórax, nessa diagonal aqui. E as pernas, nessa diagonal aqui. Esse é um dos conceitos também explicados por tecimento pentagonal. Lógico, eu não vou explicar o conceito em si, mas eu estou chamando a atenção de vocês para esse tipo de coisa. Tá? Então... Vou desenhar aqui um pouco melhor. Valorizando, aliás, o tipo de coisa que eu costumo fazer bastante nos meus desenhos, é nunca achar que um desenho sai de cara. Pelo contrário, um desenho bom, ele sai pela evolução do desenho ao longo do processo. E existem processos diferentes, dos quais eu falo. Eu falo de três processos diferentes, na verdade. Sendo que um dos processos não é um processo para apenas um bom desenho, né? É um processo para a criação de um projeto. Um projeto com vários personagens, né? Tá? Então, vamos lá. Vou tentar ir valorizando essas coisas todas das quais eu falei para vocês, né? Ao mesmo tempo que defino um pouco o desenho. Então, vamos lá. E, lógico, tendo liberdade de criar algumas coisas, né? Eu pintei o cabelo dela de preto porque eu não quero ela típica loirinha americaninha. Tô imaginando uma menininha tipo uma... aquela little matte girl, sabe? E tudo que ela não é a típica loirinha americaninha, né? Pelo amor de Deus, nenhum preconceito contra loirinhas americaninhas, né? Hoje em dia tá meio complicado, né? Dependendo se você comenta, agora você é preconceituoso, né? Se você fala mal da menininha com cabelo crespo, é preconceito. Agora se fala mal da menininha americaninha, talvez deve ser também, né? Então, deixa eu tomar cuidado aqui porque... Bom... Reparem que aquela direção da qual eu falei da cabeça... Tá mais explícita. Agora, parar aqui um pouquinho... Apesar de eu não gostar dessa boquinha dela aqui, mas... Aqui, acho que aqui eu vou encontrar uma coisinha mais legal. Assim. Parar aqui um pouquinho na cabeça pra explicar algumas coisas das quais eu trouxe da imagem e já interpretei bastante, né? Que acabaram dando... É isso aqui, ficou legal. Que acabaram dando esse resultado que eu cheguei. Por exemplo... O fato do lado de cima da cabeça ser mais reto e o lado de baixo da cabeça ser mais curvo é uma coisa. A distribuição dos espaços, né? Tanto entre as massas maiores, que seria a toca e a cabeça, né? Se você olhar aqui pra imagem, a gente enxerga duas massas maiores, concorda? Só pra cabeça. Quais são as duas massas maiores que... Vamos supor que a gente vá pintar duas massas diferentes aqui na cabeça. Quais são as duas massas maiores que a gente enxergaria? A toca e a região de pele, concorda? Mas também as massas menores, como o posicionamento dos olhos, né? O fato de eu ter escolhido... E aí que eu começo a dizer pra vocês o quanto as escolhas são importantes, né? O fato de eu ter escolhido colocar um pouquinho de cabelo aparecendo aqui, né? Diminuindo a área de rosto, né? Inclusive a proporção entre essa área de cabelo e essa área de cabelo, a altura dos olhos, o ângulo do nariz, tudo isso foram decisões que eu fui incentivado, né? Ou motivado pela percepção que eu consegui perceber na foto, interpretei e joguei no meu desenho. Tá? Vamos lá, continuar aqui. Esse tórax dela, ele me pede uma estilização um pouquinho maior, mas eu teria que fazer alguns testes aqui. Ao vivo é sempre complicado, né? Porque alguns testes que a gente faria, a gente repensa um pouco se faria ou não, né? Inclusive isso tem a ver com uma das coisas das quais eu tô percebendo e interpretando, que é proporção, né? Então eu tenho algumas decisões de proporção a fazer aqui. Nesse caso aqui, me parece a mais interessante, ou me parece que melhor vai funcionar aqui, dar uma diminuída no tórax, tá? Em relação à cabeça. Até mesmo pra... É usando um conceito bem comum de proporção pra personagem cartoon, que é aumentar a cabeça em relação ao tórax, né? Então eu achei que aquele primeiro corpo que eu tinha feito tava um pouco parecido demais com a foto, né? O fato de eu escolher essa forma pra manga também tem propósito, né? Só que é outra história. Dá pra ficar desenhando os detalhes, dá muito caprichado, mas... Só o suficiente aqui, né? Ó, esse é um tipo de coisa... Preciso parar um pouquinho pra falar disso. Vocês não têm ideia da importância disso, que é vencer as suas debilidades visuais. E aqueles achismos, sabe? Tipo, o olho acha que tal coisa tá boa, quanto na verdade não tá, só que você percebe que não tá bom o suficiente, ao mesmo tempo que não consegue mudar, cara. É uma prisão horrível isso daí. E eu fiquei muitos anos lutando contra algumas coisas desse tipo, né? Por exemplo, reparem no ângulo da parte da frente desse cachecol. Reparem como essas franjas do cachecol estão longe do corpo, num ângulo ainda mais acentuado. Vocês estão percebendo? Se eu for copiar aqui, ó, sem tentar estilizar nem nada. Se eu for copiar, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui é o ângulo do cachecol, né? Aqui tá... O braço dela passa aqui na frente, ó. E as franjas saem num ângulo ainda mais acentuado. Não é isso? Esse é um tipo de coisa que pra muita gente, inclusive pra mim, incomodaria muito exagerar. Por quê? Porque já tá exagerado, já tá incomum na realidade. Tá? Quando a gente exagera, Incomoda ainda mais. Só fazer a sobrancelinha dela aqui. Quando a gente exagera, incomoda ainda mais. Mas eu indo contra, né? Eu indo contra essa debilidade visual, vou manter isso assim, porque eu acho interessante, tá? Vou até exagerar um pouquinho mais o ângulo. Adicionar um ângulo um pouquinho mais forçado. Né? E manter também essas franjazinhas bem pra frente, ó. Porque no final das contas, eu posso falar pra vocês, às vezes incomoda os olhos inicialmente. Tá? Mas depois que o olho acostuma, olhando pro todo, você vai ver que foi a melhor decisão a ser tomada. E talvez se você não toma decisões como essa, o seu desenho começa a ficar pobre, e a gente não sabe o porquê. Tá? Então, essa é uma dica, talvez acho que a dica mais importante que eu poderia dar nessa live. não tentem ficar gostando do desenho logo de cara. Sabe? Esperem o desenho acontecer um pouco, dá um tempo, dá um tempo pras coisas acontecerem, né? Dá um tempo pra você terminar algumas partes do desenho, terminou o desenho, sei lá, vai tomar um café, vai beber uma água, volta e olha pra ele. Porque às vezes algumas coisas que incomodavam muito no início já não incomodam tanto depois. Tá? Parece um conselho simples, mas é muito importante, assim. Isso muda completamente o olhar, muda completamente o resultado, né? Então esse é um tipo de coisa, ó. Me incomoda agora? Incomoda. Tá um pouco longe demais do casaco, esse ângulo tá muito puxado demais. Isso tem a ver com autoconhecimento, inclusive, tá? Começar a descobrir o que te agrada e o que não te agrada, tomando cuidado pra não se agradar, muitas vezes, de coisas pobres. Porque isso acontece, tá? Se agradar de coisas chatas. Tem muitos alunos que realmente não gostam daquilo que puxa um pouco mais o desenho, deixa interessante. E eu não tô falando de nível de estilização, tá? Não é nem de nível de estilização que eu tô falando. São desses elementos mesmo interessantes do desenho, que devem conter, inclusive, em qualquer nível de estilização. Tá? Ó Uma coisa que eu tô fazendo pra essa bota aqui Que eu acho que vale a pena explicar Que é a preocupação Com as linhas Ou com a relação Entre a direção da forma Tá Vamos pegar, por exemplo, as duas partes Que essa bota tem, as duas partes principais Seria o cano Aqui, né? É cano que chama isso? É Tênis de cano alto, né? É, é cano, né? Bom, essa parte da bota aqui, né? E essa parte aqui, ó Tá? Pegando essas duas partes, se preocupar com a relação Da direção Primeiro, como eu já tinha dito Mas também com a relação das linhas Dos lados Da forma Todos os lados da forma Com a direção da forma Tá? Porque isso muda completamente o design Melhor ou pior o design Completamente Lógico Tem um jeito Não diria certo Mas tem Alguns conceitos que Nos ajudam nesse tipo de coisa Tem vários, né? Só que não dá tempo De a gente falar de tudo hoje, né? Ó Ó Ó Nossa, que brush é esse que eu peguei? Pelo amor Brush de pintar grama, né? Opa Até o fato de eu ter jogado uma corzinha só no cachecol tem um porquê Mas esse também é assunto pra outro dia Bom, eu acho que deu pra entender bem, né? Essas três abordagens principais, né? Lógico, essa terceira abordagem que eu fiz Ela envolve muitas outras coisas, né? Conhecimentos variados E junto com isso, ou principalmente A interpretação de quando usar cada um desses conhecimentos Que, na minha opinião, é o mais importante O conhecimento por si só O conceito por si só A técnica por si só Não faz milagre nenhum A gente é que tem que discernir Quando usar cada uma das técnicas Beleza? Bom, eu queria fazer agora no final Um momento de perguntas e respostas Eu ia usar essa outra menininha também Mas são o mesmo tipo de coisa que eu teria pra falar, né? Então, que tipo de coisa? Reparem na relação entre o paninho, né? Da cabeça dela Com o espaço de cabeça que aparece Reparem, por exemplo, na altura do óleo, né? Dentro desse espaço de rosto que aparece Isso poderia trazer alguma coisa interessante pro meu desenho ou não? Né? Que mais? Olha o ângulo das pernas, né? Como tem uma direção entre a coxa e a batata Que eu poderia capturar isso e trazer pro meu desenho A relação entre as dobras A direção das dobras Todas essas questões básicas, né? Eu falei das questões mais básicas Do nível de percepção mais básico, na verdade, né? Tem outras coisas bem mais aprimoradas Que a gente poderia perceber Mas pra isso Precisaria conhecer muitos outros conceitos, né? Dos quais eu não tenho tempo pra falar hoje Então Exatamente, Jorge Então A pergunta Vamos pegar pra responder algumas perguntas, né? Por exemplo, a pergunta Loyal Tem a foto de uma garota Que parece um desenho E chama Loyal Eu não sei se é o Loyal ou a Loyal Mas Loyal Perguntou assim É extinto? Vai testando? Eu poderia dizer que Na caminhada artística É mais ou menos assim No início O aluno Muito provavelmente Ou o estudante Ao ter vontades pro desenho Ao ter vontades pro desenho A Loyal, né? Não tem boas vontades Essa aqui é a verdade Então, por exemplo Se você fala pro aluno assim Aliás, isso me incomoda um pouco Porque já vi muitos professores De muitas escolas Ensinando Pelo feeling Né? A verdade é que Depois de Muitos anos De carreira Depois de muita experiência E isso varia muito De pessoa pra pessoa Uns muito mais rápido Outros muito mais lento Passam a sentir Coisas certas Então Olham o desenho Vê que não tá bom E tem vontades Ah, eu tenho vontade De aumentar a cabeça Eu tenho vontade De diminuir a cabeça Eu acho que essa linha Tem que ser Em outro ângulo Eu acho que essa linha Deve ter Essa não deve ter Né? Esses já são assuntos Mais minuciosos Do qual Eu teria bastante coisa Pra falar também Ou eu acho que Tal linha Deveria ser um pouquinho Mais comprida Um pouquinho mais curta Sei lá Esse tipo de coisa Bons artistas percebem E sentem A verdade é que Você não ensina Ninguém a sentir Essas coisas Você pode Direcionar o olhar Como eu tô fazendo aqui É o que me propus Nessa live Direcionar o olhar Pra algumas coisas Corretas Algumas, né? Três das várias coisas Das quais a gente pode perceber Eu ainda nem falei Por exemplo De proporção Eu nem falei Por exemplo De cores Nem falei Por exemplo Sei lá Do uso Dos diferentes tipos De linha Tem muitas outras coisas Que eu poderia falar Loyal is a girl O Misael perguntou She's a girl Enquanto o aluno Não adquire essa percepção Eu como professor Tenho conceitos Dos quais eu posso ensinar Que vão Fazer com que o aluno Use esses conceitos Como ferramenta Pra melhorar o desenho dele Essa é a ideia Tá? Qual que é a divergência Que o pessoal Encontra nisso É que Alguns artistas Sem saber O conceito Conseguem aplicar O conceito Pelo feeling E outros artistas Não conseguem aplicar E aí acontece Às vezes Por exemplo De ouvir Um artista Muito bom Que tem resultados Muito bons Nos seus desenhos E aplicam Esses conceitos De design Por exemplo Ou seja lá Qual conceito for E aí você pergunta Ah, você tentou Aplicar tal coisa E o cara fala Ah, não Aqui eu só achei Que tinha que ser assim Só que a verdade É que o conceito Tendo sido aplicado Conscientemente Ou não Vai estar no desenho E é ele Que faz o desenho melhor Né Então O que eu faço Basicamente É ensinar Vários conceitos Diferentes Tanto de design Quanto de construção Quanto etapas De produção Né Diferentes processos E tal Pra dar todas as possibilidades Que eu conheço Pelo menos E até hoje Conversando com bons artistas Nenhum deles Me falou nada novo Né É Dar todas as possibilidades Que eu conheço Como ferramentas Pro aluno E aí a hora que o aluno Depois de alguns anos Menos ou mais Depende de qual aluno Pode ser um ano Ou pode ser dez anos Né É Eu costumo dizer Pros meus alunos Que eu Me senti um artista Maduro Depois de dez anos Trabalhando Até então Eu fui trabalhando Fazendo algumas cagadas É Errando muito Demorando mais Do que deveria É E depois de dez anos Trabalhando É que eu me senti Um artista maduro Né Um profissional maduro Também Agora Pra outros artistas Pode demorar muito menos Né Eu tenho alunos Que em pouco tempo Em três Quatro anos Evoluíram O que eu não evoluí Em dez anos Né E assim como Eu tenho alunos Que já fizeram O curso Há quatro anos Atrás Sei lá E continuam Com um desenho Muito parecido Com o que era Lá quando começaram O curso Ou seja Estão a passos Muito lentos Ainda Pode ser por vários Motivos A questão é Que independente Do seu nível Né Do seu Da velocidade Do seu caminhar Do seu evoluir O que eu quero fazer No curso É dar O maior número De ferramentas Possíveis Como se tivesse Um quadro De ferramentas Pra cada necessidade Que você for Aprendendo A sentir E pra cada E pra cada Problema Que o seu desenho Tiver Você vai ter Uma ferramenta Pra solucionar Né E de forma Que mais pra frente Isso começa a se tornar É Mais natural Né Ao mesmo tempo Que se torna Mais objetivo Então os porquês De você usar Cada ferramenta Vão ficando Cada vez mais Maduros Também Né Então basicamente É isso Né Loyal O ideal É que um dia Chegue a ser Por feeling Mas Por que a pessoa Não sabe conceitos Não Pelo contrário É porque os conceitos Já foram tão bem Internalizados Que agora Saem naturalmente Tá Essa é a ideia Seja ele qual for Desde os conceitos Mais básicos Né Até os conceitos Mais complexos Um pouco De composição Distribuição Dos elementos Na imagem Balanço Entre os shapes Coisas que eu falo Bastante Né Tá O Johnny Gomes Johnny Gomes Pergunta Existe algum ponto Onde deve parar A dúvida em relação A quantidade de detalhes Né Johnny Sim Sem dúvida Isso tem muito a ver Com o nível De estilização Tá Não é uma regra Exatamente Mas tem a ver Com o número De estilização E eu acho que Mais do que O número De detalhes Porque o número De detalhes Varia muito O número De detalhes Varia muito De acordo Com o nível De estilização Essa que é a questão Então Um nível Sei lá Um desenho Num nível De Quadrinhos De super herói Por exemplo Vai ter muito mais detalhes Do que Um design De personagem Pra animação Né Assim como Um design Pra animação Vai Pra animação 2D De série De TV Talvez seja Muito mais simples Mais gráfico Do que Por exemplo Um design De animação Pra um filme 3D Como sei lá Kung Fu Panda Né Ou até mesmo O Zootopia Da Disney Não importa Né Tudo isso varia Então o número Pode variar muito Agora A distribuição Dos detalhes É que pode ser Distribuída De uma maneira Interessante Que aumenta O interesse visual Ou que prejudique O interesse visual Sem dúvida Né E pra isso Eu uso um conceito Eu uso o conceito De Fibonacci Né Só que Pra explicar Pra explicar Né Pra defender Só que Não é Não é simplesmente Pegar O Fibonacci Né Lá Pesquisar Na internet E você vai saber Como aplicar isso Na distribuição Do número de detalhes Né Tem que ter toda Uma adaptação E um olhar Correto Pro conceito E aí sim Você vai Isso vai te ajudar Muito Na distribuição Dos detalhes Independente Do estilo Que você estiver fazendo Né E do número De detalhes Também Né Eu vou tentar E-mail na ordem Acho que eu consigo Responder Sei lá Umas Mais umas Três ou quatro Perguntas Dá pra responder Eu dou aula ainda Hoje Então Não posso Me estender Muito Achei legal Seu comentário John Mas assim É E obrigado Por me considerar Um grande Artista Né Mas assim Também existe John Independente Do 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 Momento Artístico Né Que aquele Profissional Tá Por mais Experiente E tal Também existe Um processo De exploração E também existem Aqueles desenhos Que não saem Tão fáceis Assim Né Todo artista Passa por uma Certa luta Até encontrar O design Ideal E a questão É que quanto Melhor a gente Vai ficando Mais exigente A gente vai Ficando Também Né Então Com certeza Você pode conversar Com o Mike Com o Carlos Com o Riro Com quem for Com o Forne Né E vocês vão ver Que eles também Têm as dificuldades Deles Né Mas é lógico É uma bagagem Muito maior É Isso é muito importante A experiência E esses Conceitos Dos quais eu falo É Ou o olhar Eu diria Né Quando A gente tem Um olhar Certo Para o desenho A gente evita Cair em algumas Armadilhas Né Então Ou Percebe Que aquilo Não vai dar certo Ou Por ter Tido experiências Anteriores Que não deu certo A gente Foge De algumas Armadilhas Né E tem várias Armadilhas No desenho Que inicialmente Né No início Quando o aluno Está estudando Ou quando É um profissional Que está Há pouco tempo Trabalhando E tal Não percebe E aí o desenho Cai naquela armadilha Que é muito óbvio Para outro artista O cara não sabe O que fazer Né E fica desse jeito Né Por isso O desenho Não fica tão bom Quanto poderia ser Esse comentário Que a Vivian Mota Fez É bem coerente Né Aliás Desapego É muito importante Para a evolução Artística Deixa eu ir Na ordem Aqui depois Do Aqui Do Johnny Né Na ordem Depois do Johnny O Lucas M10 Perguntou Que livro Indicaria Sobre percepção Cara Sobre percepção Exatamente Nesse aspecto Que eu estou falando Não vem Nenhuma mente Agora Eu não sou Um Como eu tive A oportunidade De trabalhar Com profissionais Excelentes Inclusive Hoje em dia Eu sou muito grato Por ter trabalhado Com um Daqueles Que eu considero Um dos melhores Artistas do mundo Sem brincadeira E quanto mais Eu conheço Ele E quanto mais Eu vejo A repercutição Do talento Dele no mercado De animação Mais eu tenho Certeza disso Que é o Rony Benick Né Que é um artista Que trabalha Na Dreamworks Hoje em dia Eu já achava Ele muito bom Mas eu sempre Eu sempre Tinha outros Como ídolos Assim né Quanto mais Eu conheço Esses outros Pessoalmente Inclusive Mais eu acho O Rony Um dos melhores Artistas do mundo Né Então eu aprendi Muito com os profissionais Com os quais eu trabalhei Principalmente com o Rony Né Então eu li Os livros principais Só Né Não li Uma variedade Enorme de livros Então É Os dois Drawing to Life Né Que é aquele Dando vida a desenhos São livros ótimos Que eu li Né O Illusion of Life Que é uma Um puta livro enorme Né Eu assumo Que eu li ele Meio pulando partes Assim Né Eu fui só Nas partes Mais interessantes Porque ele é muito grande Eu vou dizer Que eu li 70% dele Né A parte toda de histórias E tudo Não me interessou muito Né E o Animator Survival Kit Né Que agora saiu Em português Tá Mas tem muitos Outros livros Né Tem Tem muita gente Inclusive Fazendo um bom trabalho Na internet De Aconselhar livros Por exemplo Aquele site O Brushwork Atelier Né Tem esse trabalho De aconselhar E fazer revisões Livros De livros Vale a pena Lá talvez você conheça Outros livros Dos quais eu não li Então por isso Não indicaria Né Tá Tem aquele desenhando Com o lado Lado esquerdo Ou lado direito Do cérebro Não sei Até mesmo porque Hoje em dia Esse negócio Lado esquerdo Lado direito É uma bobagem Né Já se sabe Que o cérebro Não pensa Completamente Dividido em lados Né Mas aquele é um livro Que fala um pouco Dessas coisas também Em você enxergar De maneira mais Abstrata Né E não tão Geométrica Né São Jeitos diferentes De enxergar Que Isso que eu queria Que vocês entendessem São jeitos diferentes De enxergar Que todos eles Têm o seu benefício Mas nenhum deles Garante que você Vai se tornar Um incrível artista Né Então Por quê? Porque é uma junção De coisas Se tornar um bom artista Né Uma junção De conhecimento Com Caminhada mesmo Né Horas de bunda Sentada Na cadeira Desenhando Né Com É O aumento Da percepção Colocar o olhar No lugar certo E olhando Para as coisas certas Inclusive o autoconhecimento Né Para ir discernindo Que tipo de coisa Você mais gosta Falando de estilo É Para ir discernindo Quais são as suas Debilidades visuais Né Todos os Os artistas Têm debilidades visuais Né Essa ideia de achar Que Que um artista Que é muito bom Enxerga Sei lá De uma maneira Bionica Que você não enxerga É ilusão Todos os artistas Têm debilidades visuais A questão é que Artistas mais experientes Já conhecem As suas debilidades visuais E vão contra elas Basicamente Conseguir um bom desenho Tem muito a ver Com ir contra As suas dificuldades Né A questão é que Mais pra frente Ir contra as suas debilidades Fica natural Você Você Ganha Essa batalha Mais fácil Cada dia mais Né E isso Sem dúvida Vem por uma junção Do autoconhecimento Em todos esses aspectos Que eu falei Né O conhecimento De conteúdo Técnico e teórico Sem dúvida Né Com abordagens Diferentes Né E o aumento Da percepção Então você tem Hoje em dia Meio comuns Muitas pessoas Também admiram Ele Muitas pessoas Que trabalham No mercado De animação Também admiram Esses Né Estão começando Mais lá de trás Pra frente Então Tonerab Mute call Né Deixa eu ver se dá pra escrever aqui Não necessariamente eu saiba escrever o nome de todo certo Né Mas Tonerab Mute call Não Call Acho que é assim Né Am Martin Provenson Que eu também não sei se escreve assim Eu vou escrever Depois vocês dão uma gulgada lá E aí Né Am Vindo mais pra cá Né Um pouco Lógico Falando de Isso falando de desenho de personagem Né Falando de desenho de personagem Figura humana Que eu estudo bastante também Que eu acho importante É Eu admiro muito os artistas clássicos Né É Alguns deles Principalmente por causa do traço Né É Como Rembrandt E Gustav Klimt Né Talvez sejam os que eu mais me influencie por causa do traço Né Eu não sou muito, muito da linha É De Michelangelo Esses caras, né É É Eu gosto de algo Um pouco Que soe Mesmo sendo antigo Um pouco mais moderno Né E um pouco menos tradicionalzão Assim Então Falando de figura humana Eu gosto desses caras Né Agora vindo um pouco mais pra cá Né De figura humana Tem esses professores Né Que continuam ensinando Que são Ótimos Né Como por exemplo Glenn Vilpo O Carl Gnass Né Esses caras De character design Tem O Nico Marlet Né Que é o da Dreamworks Né Que fez o design de Kung Fu Panda Como treinar seu dragão Né Com o qual eu tive a oportunidade de estar algumas vezes E aprender Algumas coisas assim Que foram Cruciais pra mim Alguns comentários Algumas visões Né Algumas maneiras de enxergar Né Tirar algumas dúvidas Do tipo Você pensa em tal coisa Você não pensa nisso Você faz primeiro isso Primeiro aquilo Né Eu pude Meio que Ter boas conversas Né Com esse cara É Outro Joe Mosher Que eu gosto muito também Né O Carlos Grangel Né Por incrível que pareça Apesar de não ter tanta influência no meu estilo Eu gosto muito de anime De alguns artistas Né Eu não gosto do anime como um todo Né Mas eu gosto de alguns artistas Né E do jeito de traçar Não sei se vocês sabem Mas a escola do anime Né Tem Um jeito de traçar De construir o desenho Chamado shorthand Né Só que é adaptado Né O jeito oriental De usar o shorthand Né Que eu acho incrível Pra animação Na minha opinião É o melhor método de desenhar Que existe Não é à toa Que eles conseguem fazer Cenas tão complexas Né De robôs girando Pulando Personagem Cinco personagens lutando Diferente Né E tão rápido Tem a ver com o método em si Então Eu gosto muito É Do approaching deles Pra desenhar Né Do anime Tem um cara chamado Min Kyu Lee Que eu gosto bastante Do trabalho dele Recentemente Eu vi todo o material Que ele fez Pro Cruz 2 Da Dreamworks Eu acho que é assim Min Kyu Lee Tem E tem os caras Que tão na Disney Atualmente Né Não são meus preferidos Particularmente Não Mas não tem como negar Que os caras São muito bons Né Como O Shin Yun Kim Né Que eu não sei Como se escreve também Deve ser alguma coisa assim É Core Loft Né Não são meus preferidos Falando de estilo Né Mas Eu gosto muito Do quanto Da abordagem deles E do como eles são bons profissionais E dos resultados que eles conseguem Pros designs deles Né Que eu consigo lembrar de cabeça Ah Tem um que não pode faltar Que não é tão conhecido Mas pra mim É um dos melhores Aliás Ele é considerado Trabalha na Pixar atualmente Considerado um gênio lá dentro Que é o Tony Futili Né De character design Eu acho que são esses Os que eu lembro Né Agora E lógico Os que todo mundo gosta Né Tipo O Glenn Keane Esse pessoal Que não é muita novidade Pra ninguém Né Beleza Bom Vamos ver Acho que eu consigo fazer Mais duas Dar mais duas Respostas Aqui Eu percebo que algumas pessoas Já estão precisando sair Até porque No meio da tarde Né Às vezes Tá A pergunta do Yuri Achei interessante O Yuri é meu aluno de animação Inclusive Né Yuri Mas eu acho que vale a pena Responder a dele Agora eu vou ser um pouco Mais seletivo Tá É Desculpa se eu não Responder a sua pergunta Mas eu não vou mais na ordem Agora não Eu vou pegar as perguntas Que eu acho realmente Interessantes Responder Essa do Yuri Eu acho bem interessante Que é Como estudar os designs Os character designs Que você admira Né Os artistas que você admira Né Então a primeira coisa É Se você ainda tem dúvida Né Em relação Ah Devo estudar outros artistas Ou não A resposta é Claro Né Com certeza Todos os bons artistas Têm referências De outros artistas Né Alguns deles A gente costuma Descobrir Depois Que Alguns deles A gente costuma Descobrir Depois Que O estilo Que ele tem É Basicamente O estilo Uma junção Uma sopa Né Das referências Que ele tem Essa que é a verdade Né Então vale a pena Às vezes Ir atrás Das referências Das nossas referências Né Então como eu estudo Basicamente Eu Me proponho Em primeiro lugar Perceber Que tipo de coisa Realmente Enche meus olhos Né Ao olhar Para o desenho De um artista Ou de outro Então Eu vou analisar Aquilo que enche meus olhos Por exemplo No caso Do Nico Marlet O que me chama Atenção Logo de cara São as siluetas Como ele trabalha Com a silhueta Inclusive Usando muitos conceitos De design Seja Intuitivo Ou não Não importa A verdade É que está lá Né Quando você conhece Os conceitos Você consegue Identificar Então a silhueta Dele me chama Muito a atenção Então provavelmente Eu vou passar A estudar A silhueta Dos desenhos Desse artista Né Aí de um outro artista Por exemplo Eu gosto do jeito Que ele trabalha Com os shapes Eu gosto Eu acho que ele tem Shapes bem criativos Eu vou descobrir O que faz Aqueles shapes Tão interessantes Visualmente E assim eu vou indo Subdividindo As características Então Por exemplo Eu gosto muito Do traço De um Do traço De um determinado Artista Né Eu gosto muito Do traço De um determinado Artista Provavelmente Eu vou Identificar Quais são As características Do traço Daquele artista Se ele usa Um traço Mais raf Se ele usa Um traço De arte final Se essa arte final É feita Com caneta Se essa arte final É feita Com lápis Né Character design Usam muito Um desenho Que não é Arte finalizado Que a gente chama De tie down Né Que é um desenho Que é arrematado O traço É Um pouco mais Controlado Vamos dizer assim Mas ainda é raf Né Porque o character design É Não está preocupado Com arte finalização Do desenho O tempo inteiro Pelo contrário Né Vocês podem ver Nos artbooks Todos Como a maioria Dos designs Que os character designs Fazem São mais raf Né Até mesmo Porque o character design Tem que fazer Vários desenhos Não apenas Um desenho bom Né Daquele Daquele Personagem Né Então Todos esses aspectos Eu vou analisando Separadamente Né E tentando Ver como eu me adapto Com aquele Com aquele Aspecto E o quanto isso Funciona bem Pra mim ou não Se funcionar bem Pra mim ou não Eu continuo fazendo E aprimorando Se eu ver Que não cai muito bem Nos meus desenhos Talvez eu ignore Aquele aspecto Daquele artístico Daquele artista E vou procurar Um outro aspecto Artístico Que me interesse Ou no mesmo artista Ou em outro artista Tá Basicamente é isso Né E essas Essas Questões Podem ser Outras também Como proporção Paleta de cor Tem um monte de coisa Na distribuição Dos elementos do rosto O quanto o design É puxado Exagerado Ou o quanto É mais Simplificado Quantidade de detalhes Tudo isso Eu vou Até questões Mais minuciosas Assim como Como tal artista Resolve o olhinho Do personagem Como ele resolve O dedinho Do personagem Né Então começo Inicialmente Das questões principais E vou até Questões mais minuciosas Né Tá Vou escolher aqui Mais uma pergunta Só Até peço desculpa Se eu não Responder A pergunta de vocês Mas eu vou escolher Uma mesmo Tá Essa aqui Bom Vou responder Essa aqui Rapidinho Antes de escolher Outra É a questão Do bloqueio Bloqueio criativo Né Por exemplo Fazer o que eu fiz Hoje Eric De olhar Para fotos Mas olhar Com o olhar Certo Não é pegar Uma foto Qualquer E achar Que você vai Conseguir Transformar Isso Em um bom Desenho Caricaturizar Fotos E então Estilizar Em cima Dessa caricatura Perceber Essas coisas E muitas outras Das quais eu falei Em fotos É uma ótima maneira De quebrar Esse bloqueio criativo A verdade É que quando você Criou Essa pirâmide De informação Né Que tem Conceitos Na base Né A parte Mais Conceitual Na base Clássica Né E Outras características Como percepção Né Como Quais materiais Você usa Como Quais características Compõem o estilo Que você gosta Quando você cria Essa pirâmide De conhecimento Fica muito difícil Cair num bloqueio Criativo Cara Essa que é a verdade Porque Você já tem Muita informação E biblioteca mental E Sabe exatamente O que compõe O tipo de coisa Que você gosta De fazer Né Uma dica Que eu ouvi Do próprio Nico Marlet Que parece Simples Mas tem a ver Com tudo isso Que eu estou falando É Como ele chegou No estilo dele Eu perguntei isso Né E lógico Primeira coisa Que ele falou Que foi gradativo Né Mas ele falou assim Quando você Quando você vai fazer Uma receita Você vai cozinhar Para você mesmo Você não põe Só ingredientes Que você gosta Alguém Né Vai ser Bobo o suficiente De colocar Algum ingrediente Na receita Que ele está cozinhando Para ele mesmo Que ele não goste Ele falou Comigo é a mesma coisa Paulo Você pode ver Que meu estilo É tão característico Porque tem só Os ingredientes Que eu gosto Os que não Os que eu não gosto Não tem Né Basicamente é isso E por isso O estilo dele É tão característico É o Especificar Por tirar Informação E não por Enfiar tudo Lá junto Né Então Essa é uma das maneiras Eric Buscar fotos De referência Ter ideias Em tudo Que você puder Ter ideias Olhar Para as coisas Com um olhar Artístico Né O tempo inteiro Ser esse artista O tempo inteiro Né Então Não tem muito Como você cair Mais em bloqueio Criativo Pelo contrário Você tem que achar Tempo Para desenhar Tudo que você Quer desenhar Porque para onde Você olha Por exemplo Estou olhando aqui Agora para a capa Do meu violão Que está aqui do lado Eu imagino Por exemplo O corpo de uma mulher Não sei De um personagem Com o formato Da capa do violão Né Aí eu olho Sei lá Para Para essa foto Dessa menininha Essa menininha Vira um personagem Fácil Fácil Né Só tem que ter O olhar Correto Sobre as coisas Tá Em relação Aos livros Paulo É O Torino Né Eu já respondi Agora há pouco Né Basicamente São esses Falando de Character design O Drawing to life São os melhores Né Não tem Livros tão bons De character design Tem uns outros Feitos por alguns Ex-artistas da Disney Que eu não recomendaria Não Tá Então acho que eu vou pegar Deixa eu ver aqui Essa já respondi Tá Vou pegar Essa daqui Então Achei interessante Essa pergunta Aqui A última Que eu vou responder Tá Peço desculpa Se Cadê Aqui Wellington Borges Paulo Não ficar contente Com o Desenho E não conseguir resolver É sinal de falta De conceito De design Ou é a mente Pregando peça Pode ser as duas coisas Eu acho Wellington Pode ser as duas coisas Sem dúvida Cara Por que Vamos supor Que você está Num dia Que você está Com a mentalidade Correta Você já lembrou Estar com a mentalidade Correta Basicamente é lembrar De tudo Que faz O seu desenho Ficar bom E também De lembrar O que Te dá o caminho Certo Para chegar No desenho Bom São muitas coisas Mas a gente Forma esse pacotão Ao longo Da experiência E meio que Baixa Isso Da nuvem Baixa Isso Da nuvem Sempre que vai Desenhar É basicamente O que eu faço Por isso que o pessoal Faz uns sketch De warm up Que chama Que é para ir Esquentando Não só o traço Mas para ir Lembrando Das coisas Das coisas Das coisas Que caracterizam O bom desenho E lembrando De como ele estava Pensando Da última vez Que ele desenhou E gostou Do trabalho Então vamos supor Que você já Baixou isso Essas informações Está pensando Está pensando Certo Ok Talvez Apareceu Um problema No seu desenho E você não tem Ferramentas Para resolver Isso Pode ser Um problema É o que acontece Com muitos alunos Eu tive alunos Assim Que você vê Que o cara Tem um baita Bom senso Em todas As decisões Que ele toma Você vê Que o traço Dele É natural Até meio Antes da hora Meio embrionário E tal Mas você vê Que tem alguns Problemas Que estão ali Explícitos Que ele precisava Resolver O cara já está Rasgando a folha Ali Já está No 50º Layer Tentando resolver Ainda não conseguiu Sendo que Com um conceito De design Ou outro Que você lembrasse Fala Pô aqui Eu vou aplicar Isso aqui Vai dar certo Entendeu Agora por outro lado Ter todos os conceitos Em mente Ainda assim Pode acontecer De naquele dia Você não está conseguindo Fazer a conexão Entre essas informações É bem comum Tá Já aconteceu comigo Bastante isso Falo Caramba Eu Todo dia Ensino sobre conceitos De design Aplicado Desenho de personagem Todo dia Ensino sobre Distribuição Dos elementos Sobre proporção Sobre Até mesmo Sobre a relação De design Com anatomia Tudo isso E não estou conseguindo Resolver isso aqui O que está acontecendo Ou meu traço Não está natural O suficiente Meu traço está duro As proporções Estão sem graça Cara Não tem Não tem Como continuar E esse desenho Ficar bom O que eu faço Normalmente é Dou uma parada Ou eu vou fazer Outra coisa Mas vamos supor Que eu não tenha Tempo para fazer Outra coisa O que eu faço Eu tento Esquentar um pouco mais Relembrando Das coisas Que me fazem Desenhar bem Então eu posso Dar uma olhada Por exemplo No trabalho De um artista Vamos supor Que naquele dia Meu traço está duro Não estou gostando Do traço Eu vou olhar O trabalho De um artista Que tem um traço Muito natural Por exemplo E que me traga O sentido Correto Do meu traçar Aí eu vou fazer Alguns skates Tentando lembrar Daquele sentido E você vê Que você vai esquentando Esquentando Mais do que a mão Esquentando a mente Colocando O olhar No lugar certo E os pensamentos No lugar certo Vamos supor Que eu esteja Trabalhando Com proporção E não esteja Gostando da proporção Eu vou lembrar De alguns De alguns Conceitos Que me ajudem A trabalhar Com proporção Então pode ser As duas coisas Cara E o autoconhecimento Dá aquela paradinha Assim de 10 segundos Falar Pô Peraí O que está acontecendo aqui Por que a proporção Desenho não está boa Se eu sei O que deixa Na proporção Desenho legal O que que deixa Na proporção Desenho legal Ah é isso Isso Então vamos lá Vamos aplicar aqui E aí você pode Pensar assim Pô Talvez eu Tivesse me Contendo demais Talvez eu Tivesse Esquecendo Desse fator E aí você vê Que você resolve O seu problema Entendeu Basicamente é isso Assim É dar aquela parada Quando o problema For esse Dar aquela parada Repensar um pouco Falar o que que está Acontecendo aqui Que eu não estou Lembrando E aí tendo Lembrado Tendo daquela Aquecida Não só na mão Mas na mente Também no olhar Você volta para o desenho E com certeza Vai sair legal Tá Normalmente A gente tem Eu pelo menos Ou muitos ativos Tem a tendência De voltar Voltar no caminho É sempre fazer Menos do que deveria ser Então Menos exagerado Proporção mais contida As coisas Quando ficam no meio Do caminho Demais Sabe assim Era para ser Num estilo E aí não chegou lá Era para ser Mais cartoon E não chegou lá Era para ter As churas Não teve Sabe assim Ficou uma Renderização pobre Né Então quando a gente Deixa as coisas No meio do caminho Porque não chegou lá O desenho vai ficar Sem graça E é o que acontece Comigo normalmente Então eu me puxo Nesse aspecto Falo não Vamos até onde tem que chegar Se é para renderizar Esse desenho com as churas Vamos renderizar Até o final Vai gastar quanto tempo Para fazer isso Duas horas Duas horas e meia Vamos nessa Porque eu sei que desenho Vai ficar bom É para puxar proporção Vamos puxar Onde tem que chegar Né Por mais que no início O olho se incomode Um pouco Mas depois você Fica mais confortável Lembra né Daquele Daquele É um momento Né Você lembra daquele momento Que você teve É No seu desenho anterior E aí E dali para frente Vai fluir Com certeza Né Beleza caras É Bom Deu seis horas É Foi o que deu Para responder de pergunta Desculpa aí Se não responder A pergunta De ninguém É Qualquer coisa A gente tem contato Pelo Facebook Tanto comigo Quanto com a escola Né Se alguém tiver interesse No curso Coisas do tipo Tá É Achando que essa live Puder servir Para alguém Que gosta de desenhar Alguém que não viu a live E tal É Dá uma compartilhada Com Com o seu Amigo E tal Espero que vocês tenham gostado Legal é então Eu acho que No que eu me propus A falar hoje Né Que é essa Pelo menos base Né Dos conceitos mais simples De percepção E como adaptar A percepção Ao seu desenho Como transformar O que a gente enxerga Na vida real Né Em um bom desenho De personagem Como isso pode agregar Para que tipo de coisa A gente deve olhar Pelo menos as coisas Mais básicas Né Eu acho que Rolou legal Legal A Suzana Ela da escola Tá falando Para Quem gostou Se quiser comentar No face da escola Né Sempre acaba Ajudando outras pessoas A conhecerem a escola E também conhecerem a live Né Então quem puder fazer isso Vai ser de Uma grande ajuda Valeu Renato Valeu por participar aí Legal caras Vou ficando por aqui Então Hoje Finalizando a live Logo mais Eu começo a aula E qualquer coisa Entre em contato aí Que A gente tira Outras dúvidas Né Sobre o curso E tal Legal Marília Legal que você gostou Valeu Patrick Valeu caras Falou Jorge Valeu por participar aí Vou ficando por aqui então Vou fechar a live A live vai ficar Online mais um tempo Tá Quem quiser ouvir de novo Ou indicar Para alguém ver Valeu Paulo Até mais cara Abraço a todos Boa noite pra vocês E até mais E até mais